Batalha da Nex, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Levanta a mão pra passar a vibe pro xerife Só que já mandou um foda-se pro xlingeiro e levanta a mão sem maldade Só pra quem faz cur Só pra quem faz cur Por doce, o não deve ser Poxa line antes de conversar Poxa line no grito Tranquilidade meu parça, agora você apanha pra mim Vou te amassando, fazendo freestyle E mostrando que agora vai ser o seu fim Mano, olha só o que eu faço Com certeza meu improvisado Não, é porque você é criança que eu não deixo de pegar pesado Olha que eu faço as limas agora Mano, você é um boçal Melhor você voltar pra casa e pedir logo um treino pro seu irmão Al Mano, esse que é o esquema Que agora não chega e a elabora Melhor você treinar com ele Aprender a lição da escola que eu sei Que ele é o seu professor Mano, que ia ser caô Vou te batendo agora, meu mano E você nem vai me chamar de opressor Porque eu não sou Eu peço ajuda pra ele no R.A.P Você tenta pedir ajuda Mas não consegue porque Ninguém gosta de você Você sabe, mano, não é improvisada Você sabe, eu falo pra ti Aqui eu sigo mandando Você sabe, né, mano Que eu mando no free Você fala que vai ser o meu fim Aqui o rap você prende Mas cabeça é quadrada Não é fim, é manipulado Então é T.A.D. Você sabe, né, tudo tá aí, mano Não é improvisada Aqui no freestyle Percebi que você tá ruim Você sabe aqui no detalhe Você tá muito mal Não tô entendendo Você tá ligado R.A.P Tá muito mal De flor, de rima, o cabelo Estrago você? Ainda ironizou a quebrada Aé, família Aé, família Barulho pra esse primeiro round Vocês abram acima Sejam justos Atenção pra votação Barulho para a Nandex Barulho para Penadinho Mano, tem mais de duas pessoas aqui Barulho pra almoçar com vontade Não gostou, palminha Atenção pra votação Barulho para Nandex Barulho para Penadinho Penadinho, 1 a 0 E quem terminou? Começa Mata ele Aé, família Levanta a mão Vamos passar a vibe pro MC Na moral Falta embochado Tá ligado Uou, 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 uou Aê Cê não pega pesado mesmo que cê ramela Cê não pega pesado não vai academia Porque na batida cê é magricela Cê sabe que é cruza nesse free Não pega pesado porque cê não é MC Cê não pega pesado cê sabe o seu MC Cê só pega o gado e encaixa a marcha E ralada aqui cê sabe né trutão Rima aqui é improvisada Aqui eu vou te matar cê não sabe de nada A sua música nem vou falar nada Porque eu sei que vai ser mancada Mas cê sabe né mano Aqui eu adquiro Porque eu te matar e na batalha Ninguém vai ser seu estrito E cala a boca que eu te bato Aqui eu só falo a verdade Não é questão de pegar pesado Eu só altero a gravidade Aê A gravidade aqui é densa Vou te batendo de uma forma Que vai ser muito mais tensa Ninguém gosta de mim Esse aqui é o argumento Não precisa gostar de mim A aceitação lá vem de dentro Então Me aceito no interno Vou te batendo na batalha Te mandando pro inferno Eu vou pensando Caralho Tão pequenininho Dá dó de bater No moleque novinho É esse o esquema É sem perseverança A criança devia estar em casa Assistindo Bondi em companhia Como uma comum criança Terceiro 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 Comum criança Comum criança E poupar Vamos passar a mão Vai pros MCs Vai prosseguir Uma coisa Nossa Tchau Tem Nem dando ideia Nem em campo Nem maré Atacante O que vocês querem ver? Sei, 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 sei De ideia aí na copa ele foi irrelevante o que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Ele fala da minha track, mano sabe que é o esquema Você pode falar da minha track porque mano você tá envolvido no problema Você fala da minha track, meu truta, agora eu chego aqui pra te falar Você pode vir me criticar, quando você fazer a sua eu vou lá pra te apoiar Mas é um bagulho que eu mando nessa fita, mano você sabe que eu nunca me espanto Pode ir lá, dá um dislike, fala mal, divulgar, mesmo assim você fortalece o trampo Aí, por isso mesmo que eu tô pouco me fudendo, tô pouco ligando É sua vez, agora vamos ver o que você fala aí improvisando Você altera a gravidade, você sabe que tu tá improvisando Você fala que altera a gravidade, por isso que no flow eu tô frutuando Você sabe né mano, você falou que eu xinguei a sua track Mas é muito burro, tá ligado né parceiro Eu não xinguei nada, fala de moleque, eu não xinguei se é muito burro Você sabe né meu mano, aqui na parada No primeiro áudio eu falei da sua música Que eu não ia falar nada, que ia ser mancada Disse você lembra, você sabe né mano Eu vou te explicar, realmente porque sua track Eu mandei um fi, vou te apoiar Mano que você tá flutuando Você deu um papo que é de vacilão É melhor sua mente estar flutuando Mas é melhor o seu pé estar no chão Mas você sabe que esse aqui é o fato que eu mando no palpite Só uma coisa que eu te falo parceiro O céu é o limite Você não é o limite não, tá ligado né parceiro O rima que se prepara Realmente o meu pé não tá no chão Porque meu pé tá na sua cara Você sabe né mano, o rima que é improvisada Você sabe né mano, aqui É cuzão O céu não é o limite, o limite é a sua imaginação Você tá ligado que esse aqui é o esquema Novamente eu falo que você tem envolvido na porra desse problema Mas você já viu que é o esquema Que eu chego no improvisado Quando você apela para a agressão É a prova que você é o mais fracassado Mano que porra de problema que cê tanto falam Tá ligado aqui nesse instale Fala de problema eu tô na escola Problema matemática é revolução suave Cê sabe na instrução Você trabalha mas tá suave aqui no free Fala de problema mas seu único problema é batalhar aqui Mano esse que é o esquema Cê sabe que eu sou competente Quanto você pensa em agredir os outros Mano você nunca que vai pra frente Melhor você crescer Ter uma ideia na mente Melhor você ser mais maduro Porque assim você só fracassa Melhor você ser alguém no futuro É isso mesmo eu não vou agredir Eu só falei cê sabe aqui nesse instante Cê quer o que? Isso aqui é leste É se ele tiver batalha de sangue Cê quer o que meu parceiro? É meu parceiro eu vou te explicar Cê não quer que eu te ataco? Tá bom Na próxima quando cê perder eu vou te elogiar Aê família mais barulho pra esse terceiro round Vocês abram assim mas sejam justos Porque começou o barulho para Nandex Barulho para Penadinho Só pra confirmar a família Nandex Penadinho Nandex para a próxima fase Barulho para Penadinho